Ouvir a opinião de quem entende de commodities. Vamos ao mercado de commodities com Maurício Bellinello, no ar, Davi. Maurício, boa tarde. Fala, João. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, esse lema, esse ditado é antigo pra caramba no mercado. Quando o mercado financeiro é covarde, qualquer susto, eles correm pro ouro. É o que está acontecendo hoje. É totalmente o que está acontecendo. O pessoal fala, João, que no mercado de valores só tem quem gosta de risco. Se tem um lugar onde as pessoas não gostam de risco é no mercado de valores. Se você quer gostar de risco, pula de bandidão, pula de paraquedas. Essa rapaziada gosta de risco. O resto não gosta não, João. E hoje, quem está puxando a desconfiança dos bancos? Continua não só o banco americano, mas os bancos do planeta, é isso? É, João. O final de semana é uma época difícil em tempos assim. Porque, até comentei com você, pelo menos que eu me recorde, nas últimas grandes crises, todas as quebras de banco ou de problemas graves nas crises vêm no final de semana. Quando o mercado está fechado. Então, sabendo que a gente está num ambiente totalmente... Tipo assim, é quase impossível olhar à frente e ter uma clara noção de para onde estamos indo. Então, hoje é um dia de mercado muito apreensivo de novo. O petróleo acabou de bater a mínima dele, trabalhando a 65%. Chegou a bater 65,40%, caindo 4%. Bolsas caindo, commodities agrícolas, a soja principalmente, caindo bastante. Curiosamente, o porco, porco branco, que é uma commodity nos Estados Unidos, está despencando as cotações dele nesse momento. Então, assim, o mercado está realmente muito na ponta dos dedos, João. E o final de semana está aí. E eu digo por mim que eu estou junto com ele. Fechei uma parte das posições hoje. Como diz o João, a minha expressão que eu uso bastante, o popozão está grudado na parede, João. Você não gosta de perder, né, Maurício? Você já foi lá e saiu fora, né? Não, não, não. Risco, como eu falei, quem gosta de risco é saltador de paraquedas, essa rapaziada que joga no cassino. Eu odeio risco, João. Ô, Maurício, essa situação de medo que pode provocar uma refeição, que vai acentuar a recessão, vamos ser muito bem claros, né? Isso é um contágio que... Você não tem bola de cristal. Mas é uma questão que na segunda-feira você recupera o mercado ou vai daí para baixo? Não dá para saber, João. Porque, assim, o grande medo do mercado é literalmente porque... Como eu brinco, né? Quem é o próximo corpo boiando, né? Porque já tem um monte de banco que quebrou, banco gigante que foi salvo. E o problema é saber realmente o que vem de desdobramento. Então, nesse momento, o mercado está realmente na ponta dos dedos, assim. É uma incap... Como eu gosto de lembrar, os caras que mandam nesse mercado, os que movimentam trilhões de dólares, eles estão claramente demonstrando incerteza, dúvida e até um pouco de medo. Se eles estão assim, você imagina... Quem sou eu na fila do pão, João, para querer dizer para onde vamos? Então, nesse sentido, e eu acho que isso é uma informação importante para o agricultor, quando o mercado cheira medo, quando ele cheira que tem alguma coisa muito incerta no ar, ele se preserva. E o agricultor deveria entender isso da mesma forma, né? Porque o agricultor tem, inclusive, o risco do campo, né? Que o mercado financeiro não tem. Bom, a gente já cansou de dizer isso. As pessoas estão até meio enjoadas de tanto que a gente fala isso na necessidade do produtor aprender a fazer proteção de preço, né? Estamos falando de seguro de carro, seguro da fazenda, seguro contra bandido, nada disso. Estamos falando de seguro de preço, para quando vier a acontecer uma situação como essa, uma tragédia como essa, você esteja protegido. Para o produtor hoje, Maurício, não há o que fazer. Não adianta entrar no mercado agora. Vai entrar agora, é o pato do dia, não esquece isso. Então, acho que a recomendação melhor que a gente sempre costuma fazer, né, Maurício, é... Isso. Vá pescar. Essa é aquela história. Dia de comprar, você compra. Dia de vender, você vende. Dia de pescar, você vai pescar, né? E é bom lembrar disso, porque há 45 dias atrás, João, eu estou fechando algumas safras de clientes, sabe? Fechando realmente com o valor final de entrada, né? Há 45 dias atrás, o pessoal ali da região de Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, estava vendendo soja R$18,00 mais caro do que está vendendo hoje. Disponível, R$18,00 em 45 dias. É isso. Ou você aprende a comercializar e a proteger sua safra como os agricultores deveriam fazer, ou, nesse momento, fica literalmente brigando por espaço em armazém que já não tem de soja e vendendo basicamente ao preço que o comprador aceita pagar. E é uma situação que realmente é muito triste e eu realmente acredito que a gente realmente está fazendo, um pouco por vez, esse agro brasileiro se revolucionar da porta para fora, da porteira para fora, João. Dia a dia, passo a passo, nós vamos conseguir. Maurício Bellinello, muito obrigado. Obrigado pela sua insistência, a sua persistência e vamos em frente. Vamos em frente, João. Bom final de semana. Para todos nós, João. Nos vemos na segunda. Um abraço.